Nossa, ela apelou, hein? E o Similisla? Que voz linda! E eu posso dar uma flor que você quer. E a sua mão. Deve dar você todas as horas. Quando eu tive a chance. Vou dar para todos, porque tudo que você quer fazer foi a fim. E agora a minha bebe está dançando. Ela está dançando com outro homem. E agora a minha bebe está dançando com outro homem. E agora a minha bebe está dançando com outro homem. E aí